Por isso que o homem vive menos, né, véi? Olha as brisas do maluco. Aí morre, não sabe por quê. Demônio, quando toda a vida acabar, você voltará. Passaram a senha do cartão, dou um ano de sub. Aí, caralho, você é porra. Só tem o Rogers aqui. Você é louco, mano? Que cara brabo, né, mano? Você é louco? Você tirou a casa, você me convida pra dormir aí também? Ô, você é louco? Já é quarta-feira, mano. Depois é quinta, depois é sexta. Porra, mano, ia fazer meus exames hoje, vou ter que fazer amanhã. Você é louco? Vou ter que ir lá pra puta que pariu fazer o exame, véi. Tem alguém de São Bernardo aí na live? Aô, rapaziada de São Bernardo. Amanhã vou estar passando aí pra fazer um examezinho aí. Já vou deixar o meu alô aí pra rapaziada de São Bernardo. São Bernardo do Campo. Um forte abraço aí pra galera. Ô, cidadezinha boa. São Bernardo do Campo. Vai ter um rodeio mais tarde, né? E eu já vou passar aí pra fazer o meu exame aí, né? Um alô aí pra rapaziada de São Bernardo do Campo. Mano, acho muito engraçado esses... Esses caras mandando um salve pra cidade, tá ligado? Tipo... Aô, manda um salve aí pra Piracacetuba. Aí a rapaziada lá do interior de Santa Catarina. Lá pra rapaziada. Achei engraçado, tá ligado? Os boiadeiros, sei lá. O cara começa a falar os nomes da cidade. Eu casco o bico. Mas na moral, eu vou... Mano, eu vou meter o louco no médico, fi. Ele falou 10 dias longe, fi. Domingo eu volto a fazer cardio já, foda-se. Porra, andar não faz mal, mano. Andar faz bem, velho. Não é possível. Se dá pra andar, tem que andar, pô. Tô levantando peso. Tô só andando. Porra, andar uma horinha por dia... Até parece que vai prejudicar a recuperação, mano. Tô sendo prejudicado aqui, velho. Tô com uma loucura essa porra do caralho. Que jogo, lixo. Tô com uma loucura. Tô com uma loucura. Tô com uma loucura. Mano, cai do cara, velho. What the fuck, mano? Beleza. Ah, mano. Vai se foder, mano. E aí? A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Voltamos, família. Controlei o early game só pra dar graça. Yo, 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 meu nome é Pimenta. Acho que às vezes eu tenho doença, velho. Tem algum problema. Um não, né? Vários. Dutado. Rui. Roubar o wave do Takas? Daquele jeitão, família. Daquele jeitão da hora. Hoje eu ironizei. O que é isso, bro? Puta que pariu. Puta que pariu. Agora é só pegar a vantagem e enfiar no cu. Bora, rapaziada. Bora, tá valendo um K. Eu vou morrer pro Afelius. Vou botar ele no game. Ele vai carregar e eu vou perder. Fechou? Eu não vou botar o Afelius, porque se não fosse ele, eu ia perder. Então, é nóis, Afelius. Até parece que eu vou reportar meu camisa 10. Até parece que eu vou reportar meu camisa 10. Da hora, né? Saí virando os caras. Eita, porra. Tronei. Roubei. Tá lá. 15 barra 5. Nem parece que eu trollei o jogo full. Aí, ó. Saí com o cadeado de quem carregou. Bot lane dos maguinhos lá. Não tô rendendo em game, porque eu sou um cuzão mesmo. Foda-se. Nossa, é um comercial, família. Quem assistir até o final vai ganhar um bônus de RP. Aproveitar pra recuperar meus PDL no xadrez. Eu sou rato de academia? Não. Tô machucado. Lançando o peão aqui, ó. Já atrapalho o cavalo. Domina bem o centro. A gente tem um bispo forte aqui. Ó, ó. Opa, abri a coluna do rei aqui, hein, família. Na realidade, vai ter uma de dama. Vai ter uma de dama melhor. Ah, ele vai ter uma coluna do rei do Pog. Ó, tem um check aqui que eu já deveria ter dado. Aí, top. Aí, agora rock. Check. Pô, eu vou dar um check aqui. Fizou linda. Beleza, check. Rock. Agora eu move o cavalo. Eu dobro o meu poder poderoso aqui. E acabou. Begê. Sabe por quê? Porque aí ele não vai poder fazer o rock. Se ele fizer o rock, eu vou ganhar o ganho. A vantagem de peça.